Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, sou o Tandir Luiz. Então, eu tô com essa placa aqui, ó, essa placa aqui da TV AOC 43 LE 43 LE 43 D 1452, tá? Essa é essa fonte aqui, ó, esse é o modelo dessa fonte aqui, tá? Eu mostrei um esquema de uma outra fonte 43 lá pra vocês, fiz uma ilustração, tá? Mas essa aqui é bem parecida, então eu vou, essa aqui eu não tenho, eu não achei na internet o esquema original dela. Quando a gente não acha o esquema original, a gente pega um mais aproximado pra fazer o conserto, tá? Então, hoje aqui é uma aula prática, vocês desculpem se a vez tremeu um pouco a imagem aí, porque eu tô segurando o celular na mão pra fazer gravação, tá? Então, é... Aqui, ó, a gente vai observar nessa fonte aqui, ó, o que a gente tá vendo aí? Primeira coisa que você tem que fazer aqui é observar onde é a entrada, né? Então, já sabemos que a entrada tá aqui, porque o fusível tá aqui, tá vendo? Então, a entrada é aqui, ó, do AC, tá? Então, eu tô vendo aqui dois, dois filtros de linha, então eu sei que a tensão vai correr por aqui afora, tá? Aqui, ó, é... Aqui eu uso uma ponte retificadora, tá? Aí no esquema aí embaixo, é... Eu vou deixar aí embaixo, em cima, em algum canto da tela aí, eu vou deixar mostrar o esquema da outra TV que eu mostrei. Lá tá usando oito diodo, é... Pra fazer o que essa única ponte retificadora faz. Essa TV exige muito da fonte, né? Por isso que essa ponte retificadora aqui, ela tem um dissipador nela, ó, tá? Foi por isso que o outro modelo anterior, que é esse aqui, modelo anterior dessa TV, foi feito com quatro diodos. Aliás, com oito diodos, pra fazer o serviço dessa... dessa... dessa ponte retificadora, que tá aí no esquema. Então, é por causa disso aqui, ó, porque é uma fonte que exige muito, né? E aí, e os diodos acabam esquentando muito. Então, se colocasse só quatro diodos, os diodos iam esquentar demais e iam queimar rapidão. Então, eles puseram o oito diodos pra poder aguentar, aguentar a carga, né? Aí, aqui, ó... Então, aqui, eu sei que a tensão vai chegar por aqui afora, né? Vai vir até aqui. E aqui, eu tô vendo dois eletrolíticos, que é de voltagem alta, tá vendo? 68.450, e de cá também tem outro, 68.400, ó. Então, o que quer dizer? Que esses dois... esses dois capacitores aqui, ó, tá? Eles vão trabalhar na fonte, tá? Eu vou mostrar pra vocês por quê. Por que que tá usando dois aqui, tá? Porque essa TV aqui é uma TV bem fininha, a tela dela é bem fininha, tanto na frente como atrás. E pra ter espaço, eles colocaram os capacitores, inclusive, deitados aqui, tá vendo? Vocês vão ver que eles estão deitados. Então, se vocês olharem o plano aqui, ó, ela é fininha essa placa, tá vendo? Então, qualquer coisa, além da altura disso aí, ó, atrapalharia ela fechar, né? Com a tampa, inclusive, até o transformador, ele é chatinho, tá vendo? Ele é da altura da coisa. Então, todas as peças aqui estão mais ou menos no mesmo nível. Então, se tiver de usar uma peça que seja grande aqui, o que que eles vão fazer? Eles vão dividir o valor delas por duas peças, por causa dessa aqui, ó. Então, a gente vai observar onde é a entrada, é aqui, né? A gente sabe que aqui é a retificação. Aqui a gente sabe que já é o filtro da retificação aqui, ó. Só de olhar por cima aqui, ó. A gente sabe que esses dois aqui, ó, retifica essa tensão da retificação aqui. Então, eu sei que se eu entrar com 110 volts aqui, eu já vou ter 180 aqui, né? Ok? E aí, o que mais que eu posso observar aqui? Eu tenho que caçar agora o transformador da fonte, tá aqui, né? O transformador da fonte tá aqui. Eu tenho que identificar agora qual dessas três aqui que é o FET, ó. Que é o MOSFET, né? Então, a gente começa olhando por cima deles, pra ver o que que ele é. Então, vocês veem que esse aí, ó. Se vocês olharem aqui, ele é dois diodos, tá vendo? Ele parece um transistor, mas na realidade é dois diodos, ó. Aqui também é dois diodos. Se vocês olharem aqui, ó. Não tá dando pra ver por cima dele aqui, mas dá pra você ver lá no cima e embaixo na placa, dois diodos. É a mesma coisa aqui também, ó. Dois diodos, tá vendo? Também tá, ó. Então, eu sei que esses dois não é o MOSFET, tá? Então, tem três, ó. Tá vendo? Sobrou esse. Então, esse é o MOSFET da fonte. Esse é o chaveador, ó. Tá? Então, eu sei que aqui é o chaveador. Então, agora, o que mais que a gente pode observar aqui? O que tá dando pra ver por cima aqui são isso, né? São a entrada, os fusíveis, tá? Os varistoros aqui, que estão em série com a linha, tá? Os filtros de linha. O retificador aqui, né? Transforma a tensão de AC. Onde a tensão de AC vai chegar? Nesses dois pinos do meio aqui, ó. Tá? E nesse pino aqui e nesse de cá, aqui vai ser, vai estar, tá indicando na placa lá que aqui é o mais, tá vendo? Aqui é o mais, aqui é o menos, ó. Tá vendo? Tá indicando na placa, ó. Menos e mais. Então, se eu medir daqui aqui, ó. Não, daqui aqui eu tenho 110 volts AC, né? Enquanto daqui aqui eu já tenho DC. Positivo e negativo. Esse positivo e negativo. Esse negativo aqui tá ligado no negativo desse capacitor aqui, ó. E desse aqui também, tá? O positivo desse aqui. Esse positivo aqui tá ligado nesse positivo aqui. Se a gente conferir pro baixo da placa, a gente vai ver isso, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Tá vendo aqui por cima aqui. Resistores de baixo valor tá aqui, ó. Próximo ao... Próximo ao MOSFET. Então, esse resistor aqui, provavelmente, é o resistor que tá ligado no... No source dele pra massa. Vai fazer o aterramento, tá? Posso estar enganado. Depois a gente vai olhar por baixo. É... O que mais que tem aqui que a gente pode ver? Tá vendo aqui... Dois diodos aqui, né? Tem dois capacitorzinhos. Certamente são duas fontes que tá por aqui, ó. São as fontes de partida, né? Então, já dá pra ver por aqui o que que tem por aqui. Aqui a gente já sabe que aqui é dois diodos. Aqui é dois diodos. Então, certamente, esse capacitor aqui é o filtro dessa fonte. E esse aqui deve ser o filtro dessa fonte, tá? Então, a gente vai conferir agora por baixo da placa. Ali tem mais algumas coisas pra lá, tá vendo? Mas ali, depois a gente vai aprender aquela parte ali, porque ali já tá relacionado aqui com... Com a saída dos LEDs aqui, tá? A gente não tá nessa parte ainda. Depois a gente vai estudar nessa parte aqui ainda. São alimentação que vai acender o LED. Certamente é uma fonte, tá vendo? Tá aqui. É uma fonte que vai alimentar aqui os LEDs, tá? É... Bom, agora eu vou virar a placa. A gente vai mostrar pro baixo da placa, tá? Então, eu pus a placa com a entrada pra cá, tá? Ó. Deixa eu ver se eu ponho melhor a claridade aqui sem dar reflexo no vídeo. No vídeo anterior, eu pego um reflexo de uma luz. Que era a luz do sol que tava pegando na janela. Vamos ver se eu consigo uma posição aqui que não dá... Acho que assim fica bom, né? Bom, então vamos lá. Aqui, ó. Aqui são os dois pontos de entrada do AC. Que vem aqui do cabo vente forte, tá conectado aqui, tá? A gente vê aqui, ó. F901. Então, eu sei que desse ponto aqui é o fusível, tá? Ele tem duas perninhas aqui, duas perninhas aqui, porque ele tá no suporte. Então, se a gente observar lá do outro lado, a gente vai ver o fusível nesse lugar aqui, ó. Porque eu sei que tá F901. Vamos pegar por uma linha primeiro, depois a gente analisa a outra linha, tá? Então, essa linha vai vir aqui, passar pelo fusível, tá? Aqui tá, ó. FB 903. Eu vou tá mostrando aí, numa foto aí, o lado, e vocês vão acompanhando, tá? FB 903. Pode ter uma pequena diferença, mas o princípio é o mesmo. FB 903. Ele é um jumper, tá? É um jumper com ferrite junto. Mas é um jumper. Então, essa tensão vai vir por aqui, passar pelo fuzil, passa por esse jumper aqui. E vai chegar aqui, ó. Um lado, aqui, esses quatro pontos aqui, ó. Esses quatro pontos aqui, é o filtro de linha. Você pode ver o enrolamento aqui, ó. Tá indicando pelo enrolamento. Um enrolamento aqui, e outro enrolamento aqui, ó. Então, essa tensão vai chegar nesse ponto aqui do impresso. Vai sair nesse impresso aqui, ó. Vai correr nessa linha aqui, tá vendo? Vai vir nessa linha. Vai chegar aqui, ó. Nesses quatro aqui, ó. Tá o segundo. O segundo filtro de linha. Vocês podem ver o enrolamento dele aqui e o enrolamento de cá, ó. Então, essa tensão que vai tá saindo desse enrolamento aqui, vai chegar aqui. Entrar nesse outro enrolamento. Passar por esse aqui. E vai chegar aonde? Um dos pinos do meio da ponte retificadora, que vai aqui, ó. Então, aqui tá, ó. O lado mais dele, lá de cá e o lado menos. Então, aqui é a ponte retificadora. Então, uma linha vai chegar aqui. Então, vamos ver o caminho da outra linha. Então, vamos voltar aqui. Essa aqui nós já vimos. Então, nós vamos por essa aqui agora. Então, essa outra linha aqui, ó. Do AC. Vai passar por aqui e vai vir aqui, ó. Aqui que tem aqui. Aqui tem um varistor, tá? Que é um resistor de proteção. Vai vir aqui. Vai correr aqui. Aqui, ó. FB 905, ó. Aqui também tem outro jumper, tá vendo? Pra trazer alimentação. Pra trazer alimentação nesse ponto aqui, ó. O que tem aqui agora, ó. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Eu desfoco quando aproximo muito. Vou ver se eu tirar a caneta. Tá. Que assim. Então, é MR. NR. 902, né? O que tem daqui aqui é outro varistor. Então, lembrando. Tem um varistor aqui. E tem outro aqui. Vocês vão ver no esquema também aí que tem dois. Então, insere, tá? Ele vem aqui, passa aqui. Passa por essa coisa aqui e vem aqui. Então, tá tudo em sério. Aí, essa atenção. Vai chegar aqui, tá? Que vai estar vindo aqui, ó. No outro enrolamento. Um enrolamento. Um passou por lá. E o outro vai passar por aqui. Outra linha. Essa linha vai passar aqui. Passa por esse enrolamento aqui e sai de cá, ó. Tá? Saiu de cá. Ele vai correr aqui e vem aqui, ó. Daqui aqui. Ele vai passar por esse... Por esse... Segundo filtro aqui, né? Passa por esse enrolamento e sai aqui. Então, os dois AC vai chegar aqui, ó. Então, faltou a tensão de AC aqui dentro, nesses dois pinos. Você corre linha por linha aqui pra ver onde está interrompido, tá? Você corre essa linha e depois você corre essa aqui. Você vai achar interrompida em algum lugar. Aqui tem um capacitor que está em paralelo, tá? São tudo capacitor aí de filtro, proteção de linha. Aqui também tem os restores de valores bem altos, tá vendo? 514, então, pegando o último, pegando o último 4 lá, né? Transforma em 0. Aí vai dar 510K. Cada resistor desse é de 510K, ó. Então, estão em paralelo aqui, estão em paralelo aqui, paralelo aqui, mas tem série em tudo, tá? Resistor... Em paralelo, né? O que é que eles fazem aqui? 510K mais 510K aqui, vai dar em torno de 200 e... 200 e... 500 e... 510K... Vai dar 205K cada... Cada resistor desse, ó. Então, tem 205K aqui, 205K aqui, 205K aqui. Agora, se essa manezinha insere, Vai dar 615... É... Não, 615 não. É... 615K... Daqui, aqui, ó. Tá? Se você pegar o multiteste e medir aqui, vai dar 615K. Mas... É... Esse aqui tá como proteção também, tá? Esse aqui pra evitar faísca, né? Evitar excesso de carga. Porque não tem função nenhuma aqui, não sei. Ele tá em paralelo desse circuito aqui com esse de carro, tá vendo? Então, isso aqui são proteções. Proteções, tá? Proteções, tudo contra a tensão do acervo. Sobre excesso de carga, picos, né? Essas coisas assim. É... Deixa eu ver o que mais aqui tem aqui. Bom, aqui agora... Nós vamos chegar no retificador. Chegou aqui no retificador. Deixa eu mostrar pra vocês e verificar o que eu tô falando. Então, tá aí, ó. A linha do fuzil que passa por aqui, tá? Esse aqui tá em paralelo com as duas linhas. Essa linha aqui vai vir aqui. Vai vir aqui nesse... Nesse jumper aqui. Lembra? Tem um jumper aqui e tem outro aqui, ó. Tá? Um tá numa linha aqui em série. Passa em série aqui dentro. Passa em série aqui e vem aqui. Empina aqui. Esse é a outra linha de cá. Vai passar por esse varistor aqui, ó. Vai vir aqui nesse... Nesse jumper aqui. Com ferrite. Sai e vem nesse... Nesse outro varistor aqui também tá tudo em série. Esse aqui tá tudo em série. Passa aqui pelo filtro. Vem nesse filtro aqui e vem aqui pra... Pro outro pino, tá? Então aqui é... É a entrada. Até chegar aqui. Agora vamos passar pra parte de lá. Bom, aqui, ó. Aqui tá a ponte certificadora, tá? Aqui é o mais, aqui é o menos. Então esse impresso aqui é o menos, tá? Aqui tá... Tudo que tá nessa parte aqui, ó. Tá no menos, tá no negativo, tá? Desculpa aí. Então vamos aqui. Vamos procurar os capacitores aqui. Ó. Se aqui é o menos, essa linha, essa... Esse impresso aqui é o menos, tá? Vocês observam que vem aqui, ó. Aí o impresso vem aqui, tá? Então tá em paralelo. Essa linha aqui, onde é o mais, ó. Aqui tem o FB, aqui tem o jumper, né? O positivo. Vem aqui, ó. Vem no capacitor eletrolítico, positivo desse capacitor. E esse aqui vem no positivo desse capacitor, ó. Então se vocês observar... Se vocês observar aqui, ó. Os dois capacitores estão em paralelo, tá? Então positivo com positivo tá interligado. Negativo com negativo tá interligado. Então aqui tá em paralelo. Então aqui, daqui aqui é a tensão de 180 volts. Do positivo, tá? Do positivo ele vai pra onde? Vai passar pelo transformador e vai pro MOSFET, né? Então vamos seguir aqui até chegar no transformador. Então aqui, ó. Vamos seguir a linha. Vem aqui. Vem aqui, ó. Aqui tem um... Aqui tem um jumper, ó. FB. Tem um jumper que vem daqui, aqui, ó. Aí você segue o impresso. Ele vai chegar no transformador. Aqui já é o pino do transformador. Esses quatro pinos aqui do pino é a entrada do transformador. Tá? Se quer conferir, se é o AdLaw. Aqui o transformador. Aqui é o primário. Porque aqui tá o... Aqui tá o... O oscilador, ó. O gerador de PWM tá aqui, tá vendo? Esses três pontos aqui é o MOSFET, ó. Então, tem que correr nessa linha aqui. Então vamos procurar aqui onde que é a entrada. Ah, então tá aqui, ó. Aqui tá positivo dos dois capacitores. Tá? Vocês vão seguir no esquema aí. aqui tem um jumper. Tá vendo? O jumper vem aqui, ó. Corre nessa linha aqui, ó. E vem aqui, ó. Aqui é o primário transformador. Aqui é o secundário. Aqui é o primário. Então, atenção. Vai entrar nesse pino aqui, tá? E ele tem que sair no outro pino, que é de cá, ó. Que tá ligado no dreno do MOSFET. Aqui tá o MOSFET, ó. Tá ligado no dreno. Então, a tensão de 180 que tava aqui no capacitor vai passar por esse jumper aqui, tá? Vai correr nesse impresso aqui, na entrada do transformador vai sair no outro lado do enrolamento que vai vir aqui. Então, essa tensão vai vir e chegar e ficar aqui, ó. Então, a tensão chega aqui e fica aqui esperando o pulso que vai vir aqui do 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 oscilador. Pra esse oscilador funcionar pra esse oscilador funcionar precisa da alimentação. Então, vamos procurar a alimentação dele aqui pelo impresso pra gente ver onde que tá a alimentação. Então, geralmente a alimentação são os resistores que estão em série assim, dois, três resistores. Então, vamos procurar por aqui, ver se tem os resistores por aqui por perto. Eles não estão aqui, mas a gente vai observar eles estão aqui, ó. Então, tá aqui. Então, aqui, ó. Você vai observar que aqui tem um resistor, ó. Insere com esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um resistor. Vê se eu consigo focalizar. Se lá tá ruim focalizar. Deixa eu ver se eu consigo focalizar esse resistor aí. ó. Aqui tem um resistor, ó. Que tá ligado desse ponto aqui, ó. Esse ponto tá onde? Tá no AC, ó. Tá vendo? Aqui é a linha. É o filtro de linha, ó. É o filtro de linha. Tá vindo aqui, ó. Opa, desculpa aí. Aqui é o filtro de linha, ó. Você lembra dos quatro pinos do filtro de linha? Aí vem aqui, ó. A trilha. Aí chega aqui nessa trilha aqui, ó. Ela vem aqui e vem aqui, ó. Então, aqui é a AC, né? Tá chegando a AC aqui, ó. Então, aqui tem uma R, ó. Que tá ligado daqui aqui. Insere com ela. Tem outro resistor aqui de 47K. Que é 47. Você pega o 3 ali e transforma em 0 e fica 47.000, né? 47K. Tá? Dessa mesma linha aqui, ó. Tem um resistor aqui, tá vendo? De... 33, 5. Você pega o 5 aqui e transforma em 0 e fica 330K. Então, você pega e tem um resistor de 330K. Aqui tem outro 330K. e aqui tem outro 330K, ó. Tá? Então, dá 9... Se somar nos 3 aqui, dá 900... 990K, tá? Então, esse resistor de 990K aqui, ó. As duas trilhas dele, dessas duas... Desses dois séries de resistor aqui, ó. Uma série é essa e a outra série é essa, ó. Vai seguir por essas duas trilhas aqui, ó. Tá vendo? Vai seguir a trilha aqui. Vou ver se eu consigo parar aqui pra parar de tremer muito. Então, obrigado. Vai seguir aqui, ó. Uma linha vai passar por baixo desse resistor aqui e vai chegar nesse pino. Tá vendo? A outra linha vai chegar aqui, ó. E vai chegar nesse pino aqui, ó. Então, são as duas alimentações, ó. Do CI, ó. Que vai dar partida nesse CI, tá? Esse aqui vai dar partida no CI, tá ok? É... Passou a funcionar aqui, ó. Tá? Tem que ter uma fonte que vai... Tem que ter aquela fontezinha que relimenta isso aqui, né? Que relimenta o CI aqui, ó. Então, vamos ver da onde que ela sai. Então, ele tá aqui, ó. Já tá aqui. Tá nesse pino aqui transformador. É o segundo enrolamento primário do transformador. Que é o primário. Tá vendo? Que é o secundário, ó. Que é o primário. É que esse enrolamentozinho aqui é que eu tô mostrando aí no esquema, ao lado aí, na tela aí, tá? Então, o enrolamento tá aqui, tá vendo? Ele passa por um resistor aqui, dois resistores que estão em paralelo aqui que é proteção, tá? Vai vir aqui, ó. Aqui tem um diodo, ó. Tá escrito aí, ó. Diodo, tá vendo? Vai vir aqui. Ó, vem nesse ponto aqui. É... Aqui tem... Tem mais um diodo. Tá? Aqui tá um filtro, um capacitor de filtro. Tá aqui, ó. Tô mostrando aí no esquema também. Aqui tá o diodo. Aqui tem um jump que vem pra cá, tá? Que vem aqui, ó. Que vem nesse ponto aqui, ó. Passa por baixo aqui e vem um desse lugar aqui por baixo aqui, ó. Tá? O pino vem aqui, tá vendo? Ele vem aqui, entra aqui de baixo e vai num desses pinos aqui. Tá? Pode ser... Ou até um desses de cá, tá? Esse aqui... Aqui é a realimentação. Então, eu sei que aqui é a realimentação dele, ó. Através daqui, ó. Então, se qualquer problema nessa parte aqui faz com que essa fonte também não parta, tá? Tipo, os capacitores de filtro tá aqui, ó. Tá? Então, tá aqui. Eu mostrei, então, o MOSFET. A realimentação aqui. O... 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 O oscilador, tá? E... As fontes de partida que estão aqui nessa linha aqui, ó. Então, esses resistores aqui às vezes costumam alterar o valor, tá? Ou às vezes costumam abrir. Se abrir um resistor desse aqui na TV não parte. Se alterar também pode dar problema de partida. Então, eu vou mostrar pra vocês do outro lado aqui. Aqui tem um resistor aqui, ó. Aquilo aqui, ó. O resistor é de 1 mega. Ó. Marrom. Preto, né? Pega o 5 aqui e transforma em 5, 0. Fica 1 milhão de ohms, né? 1 M, 1 mega. Então, essa aqui tá em série tá em série com esses resistores aqui, ó. É essa que tá aqui, ó. Que tá em série com esse resistor aqui, ó. Os outros resistores estão os três aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Esse é o capacitor de filtro dessa fonte que sai daqui, ó. Que é a fonte de realimentação. Esse vem por aqui, tá? Esse aqui é... É o segundo filtro, né? É o segundo filtro da linha do mais B que faz a realimentação também. Deixa eu ver aqui agora. Aqui, ó. Vamos passar pra lá de cá agora. Vamos pro secundário. O secundário é... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui qual que é o... As fontes. Deixa eu diminuir aqui, gente. Ficar muito alto assim, muito grande, fica tremendo demais pra mim. Fica difícil segurar o multiteste, segurar o celular aqui. Só que aí perde a iluminação. Complicado pra esse aqui. Então agora vamos aqui, ó. É... Pro secundário. Tá aqui o secundário, ó. Então aqui, ó. Tem... Tem... Tem dois... Dois... É... Duas pontes aqui, ó. Feito com diodo, né? Esse diodo aqui, ó. É... Um é esse aqui. Olha lá. Dois diodos e dois diodos. Tá? Então tá aqui. É... Um lado desse... Já mesmo tá no terra... Vai terra secundário, né? É... E o outro lado do transformador, tá vendo? Tá vendo? O outro lado do transformador, que é aqui, ó. Ó. Esse enrolamento aqui do transformador, tá vendo? Ele vem aqui, ó. Nos dois... Nos dois... Pino aqui do diodo. E sai uma aqui, ó. Que é o positivo. Então eles estão ligados... No negativo e negativo do diodo, e o positivo do diodo tá aqui, ó. Tá? Então tem um diodo pra cá, e tem outro pra cá, ó. Mas você veja que tá... É uma linha só, tá vendo? Esses dois que estão na mesma linha aqui, ó. Não é separado, tá? É... Numa linha só. O... O terra daqui, ó. É o terra que tá aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Desse positivo aqui, ó. Desse positivo aqui, ó. Aí você vai ver aqui, ó. Três capacitores, ó. Tem um aqui, tem outro aqui, e outro aqui, ó. Os três capacitores aqui, ó. É... Estão somando os valores aqui, tá? Então foi pegado um capacitor grande dividido em três pra caber aqui dentro, ó. Então tá aqui os três capacitores fazendo o filtro da mesma linha, ó. Tá? Então aqui é um mais B, ó. Esse mais B aqui, ele vai vir por aqui afora, tá? Vem aqui, ó. Ele vai vir lá pra... pro soquete aqui, ó. Soquete do tubo. Então aí você seguir a trilha por aqui afora, ele vai andar aqui, tem uma bobina, tá vendo? Vai correr aqui afora. Vem aqui, tá vendo? Passa por aqui e vem aqui, ó. Então vai chegar aqui, ó. Você quer saber qual é as voltagem que saem dessa fonte? Então você observa aqui, ó. Aqui eu tenho que ampliar pra vocês enxergar melhor. Eu não fui demais. Eu não tô com o que eu tenho que segurar. Então vocês observarem aqui, ó. Tá as alimentações, tá vendo? Aqui eu tenho o PS. Tem o DIN, tá? Tem o PS. Esse DIN aqui, qualquer coisa relacionada lá com com os LED lá, vai fazer com que o micro desliga, apague a tela, tá? Vem por esse DIN aqui, ó. Esse PS1 aqui, deixa eu colocar a ponta da caneta pra ficar mais fino, porque é melhor. Deixa eu ver se eu acho a caneta aqui. É isso. Aqui, o PS1 aqui, ó. É onde liga e desliga. É a partida, tá? GND, GND. É o terra, tá? Aí tem aqui, ó. Mais 12. AV, mais 12, mais 12. E tensão de 5. Então são duas fontes, tá? São duas fontes. Uma de 5 e uma de 12, tá? É porque a C de 12 aqui, a vez passa por um filtrozinho, passa por bobina e faz outra outra fonte de 12. Mas é a mesma linha, é a mesma fonte. É essa fonte daqui desses 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 três capacitors aqui, ó. Tá? Então, uma aqui é a fonte de 12 e a outra que tá aqui, ó. Ó. Que pega desse ponto aqui, ó, do transformador, desse ponto aqui. Aqui sai o AC do transformador, pegando aqui os dois negativos dos diodos aqui e o positivo do diodo aqui, ó. Fazendo a segunda fonte. Aqui tá o filtro dela, tá? Então, nesse caso aqui, tá usando dois filtros. Tem um aqui e outro aqui em paralelo, ó. Fazendo o filtro dessa linha aqui, dessa fonte aqui. Aqui é o positivo, né? Então, ó. Então, isso aqui vai ser... aqui o segmento aqui. Ele vai sair em algum lugar aqui. Deve ser a tensão de 5, tá? Ou é de 5 ou de 12. Então, pra você saber qual que é de 12, qual que é de 5, é mais fácil você olhar o valor do capacitor. O correto aqui, ó, seria seguir... Seguir a trilha aqui, tá? Pra ver aonde que a tensão sai lá. Então, eu não tô com o esquema na mão aqui, eu nem sei qual ali. Então, aqui são duas fontes. É uma de 12 e uma de 5, né? Então, se a gente fazer um... É... Um processo inverso. Se a gente fazer um processo inverso daqui até chegar na fonte, a gente vai descobrir quem é quem, tá? O circuito inverso é você pegar daqui e seguir na trilha até chegar na fonte. ou pegar da fonte e seguindo ela até chegar aqui no... 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 No coisa aqui, ó. Mas o jeito mais fácil aqui é você pôr o multiteste aqui nesses pontos, né? Os pontos de medição. Por isso que já existe os pontos de medição, tá? Se caso não tem essas fontes, tá? Você tem uma, não tem a outra, aí você faz o... Ou você olha pelos esquemas. Se você tiver o esquema, você vai direto pelo esquema e você já sabe quem é quem aqui, né? Se você não tem o esquema, então você faz um reverso, tá? Você segue a trilha daqui pra lá ou de lá pra cá até chegar na fonte que tá faltando aqui, tá? É o jeito de a gente achar... achar quem é quem aqui das fontes, tá? Então, ó. Essa aula aí acho que tá bom. Não posso te adiantar mais que isso não. Senão vai ficando muito longa. Já tá bem longa essa aula aqui já. Nós estamos esquecendo de falar desse coisa aqui, ó. É do foto acoplador. Aqui tá o foto acoplador, tá? Vou ver se eu amplio aqui. Ó, esse é o foto acoplador, tá? Onde tem um lado dele que tá no primário e o outro lado tá no secundário, tá? Esse aqui é o que tá no lado do primário, ó. Tá? Tudo que tá dentro dessa faixa aqui, ó. Deixa eu diminuir a tela pra vocês verem. Tudo que tá dentro dessa faixa aqui, ó. Passa aqui por baixo. Vem aqui, tá vendo? Vem aqui, vai aqui. Vem aqui, ó. Tá circulado aqui, ó. Tudo dentro desse quadriculadinho aqui, ó. Ó. Vem até aqui, ó. É fonte... É a fonte primária, tá? Tudo que tá fora disso é o secundário. Então, você pode ver que o foto acoplador tá bem no meio, ó. Porque tem metade aqui e metade aqui, ó. Tá? Esse é o regulador, tá? Esse aqui é o regulador do... Não, não é isso aqui. Não, isso aqui é base emissor coletor. Então, deve estar do outro lado. Vamos ver aqui. Vamos achar aqui. Aqui. Então, aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu aumentar. Aqui tá o foto acoplador. Aqui tá a parte... É... Que tá no primário. Que vai... Isso aqui, ó. Vai lá no... Se você seguir a trilha... A trilha dele vai seguindo, seguindo aqui até chegar aqui nesse... Nesse coisa aqui. É o que vai estabilizar o PWM, tá? E vai vir na trilha e vai vir aqui, ó. De algum ponto aqui através de resistor. Alguma coisa que vai sair lá. E esse lado aqui, ó. Que é o LED. Onde vai acender pra fazer funcionar essa parte, tá? Uma parte dele tá na alimentação. Tá? Ela tá numa das fontes aqui. Deve ser nessa fonte aqui, ó. O outro lado dele tá ligado no TL-431. É esse aqui, ó. Esse é o regulador. Que vai fazer com que o LED aqui acende, tá? Vai funcionar, fazer funcionamento. Aquele transistor tá lá do outro lado. Certamente deve ser o de partida, tá? Aqui tá... Do outro lado ele tem um transistor. Três perninhas. Que é aqui, né? Tá ligado aqui, ó. Se você observar por aqui, tá por aqui afora. Ou ele é alguma proteção aqui. Vem dos LEDs que vem aqui. Vem desligar alguma coisa aqui. Ou ele é do coisa. Ou é do stand-by. Ou um desses aqui pode ser do stand-by. Mas só olha no esquema pra ver, tá? Não sei qual desse aqui. Mas um desses aqui. Ou aquele que tá lá do outro lado. É o stand-by, tá? Vai trabalhar em cima desse... Desse coisa. Mandando isso aqui. Desligar aqui o LED aqui, ó. Tá ok, pessoal? Então eu acho que eu falei tudo, né? Não tem nada pra falar mais aqui, não. Tá. Então valeu aí, pessoal. Então eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Fica à vontade aí pra fazer... Algum comentário, fazer alguma crítica, alguma coisa. Vocês desculpem aí. A imagem ficou meio tremida aí. Porque eu tô com o celular na mão, né? E quando se amplia, fica mais difícil você segurar o celular ainda. Eu não tenho um suporte que você pode estar andando com ele pra lá pra cá assim. Que eu já comprei pra usar. Que todos esses ficam tremendo. Ficam balançando. Então a imagem fica assim mesmo, tá? E obrigado pela presença aí. Eu espero que vocês no próximo vídeo, tá ok? Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo.